Fala galera do Hangout, estamos aqui com o nosso Weekly Devotional e eu tô aqui hoje com o pastor Carlinhos, ele tem uma palavra pra liberar pra vocês, se liga aí. Amém galera, eu creio que esse tempo é um tempo muito precioso, onde Deus tá fazendo algumas coisas diferentes em nossas vidas, né? Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 40, fala assim, tomou seu cajado na mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e expôs no seu alforje de pastor que trazia essa berna no surrão e lançando a mão a sua funda foi-se chegando ao filisteu. Aqui fala a primeira batalha que Davi ele tem com um exército inimigo, né? Antes ele tinha já combatido urso e leão, mas aqui a primeira batalha contra o seu realmente inimigo, que era esse gigante. Ele pega uma funda e ele usa pra derrotar o inimigo. Você sabia que essa foi a única vez que Davi usa a funda? Pra que ele sempre lembrasse que ele venceu Golias, ele podia derrotar qualquer gigante e qualquer exército que viesse contra ele, porque o Deus que fez ele vencer, o Golias faria ele vencer qualquer exército. Agora com uma ferramenta nova, com uma estratégia nova. Deus quer nesse novo tempo te dar uma estratégia nova, Deus quer nesse tempo te dar uma nova ferramenta pra que você possa vencer suas batalhas. Crie expectativa, comece a buscar de Deus uma nova estratégia, uma nova expectativa. Não queira somente usar as coisas que você já venceu, mas Deus tem algo novo pra você, um novo nível pra você subir. Eu tenho certeza que você vai vencer todas as suas batalhas.